Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Notícias Diversas, vamos embora aí falar de Carma Dias Ela que tem um papo sério aí e está muito triste, vamos acompanhar aí o vídeo Voltei, trabalho finalizado por aqui e queria ter um papinho agora com vocês Até porque não é só sobre trabalho, não é só sobre foto bonita, não é só sobre public post que eu falo aqui Apesar de fazer parte sim do meu dia a dia, tudo isso, eu sempre tenho falado com vocês sobre autocuidado, sobre saúde Principalmente depois do câncer que eu tive e principalmente depois dessa pandemia Bom, esse final de semana eu fiquei muito reflexiva, enfim, é muito difícil digerir, é muito difícil não se sensibilizar Com 500 mil vidas que se foram por conta da Covid No início do ano eu perdi pessoas muito, muito próximas para a Covid E agora eu também estou com uma mãe de uma amiga minha, a Mário Oliva, que fez quititas comigo A tia Silvia, que para mim é como se fosse da família mesmo Ela está com Covid, foi internada e esse final de semana ela acabou sendo entubada Então vim pedir orações para a tia Silvia, vim pedir energias positivas, enfim, no que você acreditar e puder emanar Te agradeço muito e também vim alertar a todos vocês para se cuidarem, por favor A pandemia ainda não acabou, vamos continuar usando máscara sim Para a nossa proteção e para a proteção de todo mundo, tá? É isso, vim aqui dar um beijo para vocês, dizer que não está fácil por aqui Eu imagino que não deve estar fácil para muitas famílias também Mas juntos a gente sai dessa É isso aí, Carma, as pessoas têm que se conscientizarem aí, tá? E força, vibrações positivas que vai dar tudo certo aí, tá? Logo logo você vai estar trazendo notícias aí da tia que vai estar tudo bem com ela, tá bom? E quero pedir a você que ainda não é inscrito aqui no canal Notícias Diversas E se inscreva, deixe seu like e ative o sininho Para toda vez que eu postar vídeos novos vocês estarem recebendo Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo